O Chivas Jazz Festival é o melhor festival de jazz do país está de volta aqui no canal 605 da DirecTV. Foi gravado do DirecTV Music Hall em São Paulo com os maiores expoentes do jazz contemporâneo. Nomes que não saem da lista dos melhores da Downbeat todos pela primeira vez no Brasil. No programa de hoje o guitarrista Bill Frizzell e o trompetista Dave Douglas. Bill Frizzell é um guitarrista que combina influências de feras como Wes Montgomery e o blues elétrico de Jimi Hendrix. Nos anos 80 ele chamou a atenção na cena musical de Vanguarda em Nova York. Possui técnica exuberante que você vai conferir agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.